Fala rapazes, como é que vocês estão? Hoje nós vamos jogar aí com umas cartinhas novas de Modern Horizons 3 E temos aqui no deck algumas delas Principalmente esse cara Seu Drazi Drone Withering Withering Crisales, ou Crisales, acho que é mais fácil chamar Que é o duas genéricas, uma vermelha e uma verde, dois, três Que tem The Void, então ele é incolor Bom pra bloquear a Guardian of the Kidpack, mas não é só isso Ele tem alcance e toda vez que você sacrifica outro Eldrazi Ele bota marcador mais e mais um nele E quando você casta ele, você cria dois tokens Eldrazi 0 barra 1 Então, faz a mesma coisa Tem uma versão piorada dele Só que é uma mana menos, três manas três, três Quando você casta ele e quando ele morre, você faz um token Eldrazi 0 barra 1 E essa aqui é a versão do Ponza, o deck de Destrui Terreno Com os Termocaches e o Monvul e Astro de Vossos tradicionalmente Então, com estes Eldrazi, ao invés do Elfo que dá Draum E acho que em outras versões, eu Scrad, três ou quatro Scrad Então nessa aqui a gente tá... Ah, e também tem outra carta nova aí Tinha até esquecido de falar dessa aqui, né Também faz Eldrazi quando você casta uma mana genérica e uma verde Faz Eldrazi 0 barra 1 E você revela as quatro do topo e pode pegar uma permanente dentre elas Então, você pode pegar encantamento, criatura, terreno E no side como a gente tem Gorila Xamã Relíquia pra poder às vezes pegar Então é interessante, essa carta é muito legal No 2 às vezes você não tem muita coisa pra fazer Eu achei ela muito boa testando aqui com o deck com essa carta, né Não sei se cabe quatro, talvez Na minha versão do outro Ponza eu usava dois desse Wild Growth E usava um Pulse of Murasa De repente botar mais um desse ao invés do Wild Growth Só que o problema é que o deck precisa muito Que você faça no turno 1 alguma coisa, né Pra você ter no turno 2 um LD Ou pelo menos acelerar o teu jogo pra poder fazer os bichões Tradicionalmente aí utilizados pelo Ponza E é, basicamente é a mesma coisa o resto do deck As criaturas aí do Cascade a gente tenta rampar Então vamos ver como é que se sai nesse vídeo Esse bichinho aqui E ele consegue ficar muito grande facilmente também Então é, cara, esse deck aqui Esse bicho, acho que encontrou um lugar muito perfeito Essa outra carta aqui eu cheguei até a pensar No deck, mas eu acho que não é neste deck, né De você exilar as 3 do topo e fazer 3 Eldrazes E daí você pode passar Porque poderia ser um gás a mais no final do jogo Mas eu acho que pra esse deck realmente vale mais a pena usar esse aqui Porque pode fazer mais cedo que a Mamãe na Verde também Mas se quiser testar, de repente um desse aqui No side contra os Affinity a gente tem 8 cartas E esse Flaring Pain, mas eu acho que é só contra Fog Porque, por exemplo, contra Prismatic Strands a gente já tem bicho incolor Nessa lista aqui que eu peguei é uma que fez 5-0, não mudei nada Mas eu acho que esse Flaring Pain Só se seu meta tiver muito Turbo Fog E Turbo Fog tu vai destruindo as Lens dele Eu acho que ele não vai ter tanta chance Eu acho que esse Flaring Pain tá meio inútil aqui Se eu fosse colocar mais uma carta Eu acho que eu colocaria a 3ª Relíquia Ou o 3º Weather aqui 2 Breath eu acho que tá justo Certo? Então vamos para as partidas Mas antes eu queria falar Que este vídeo está sendo feito em apoio com a Liga Magic Neste mês de Junho vocês concorrem a 40 kits de pré-lançamento de Modern Ryzen 3 A edição da qual a gente está testando aí umas cartinhas E utilizando nosso código promocional lá no final da sua compra Lá no Marketplace a cada R$100 em compras vocês ganham um cupom Mas utilizando nosso código daí duplica esses seus pontos Então daí vocês têm, por exemplo, se comprar R$200 Vocês em vez de ter dois cuponzinhos vocês ganham quatro Utilizando nosso código promocional e também dá aquela força pra nós aqui do canal Tá bom? Então agora sim, bora para os jogos Ou jogo às vezes, né? Se for um jogo de uma hora Enfim Tá, queremos que pareça tamanho? Acho que não Mas eu vou arriscar O ideal seria tipo turno 1 Mas bem que a gente tá na draw, acho que não vale a pena A gente vai começar a jogar só turno 4 Assim já tá melhor Hum 2LDs, a gente vai fazer uma anotopia Deixa eu tirar isso aqui Acho que eu vou tirar isso aqui A gente vai Tudo bem que era turno 2, mas eu posso fazer turno 2 isso aqui Tá, agora o Grazer Na bounce Ok Ok Ready Agora a gente tem outro turno 2 Temos 3LDs Ele pode ser um deck de ramp Eu joguei com esse deck numa liga E eu fiz 3-2 Eu perdi pra um Affinity Eu não lembro qual foi o outro deck que eu perdi Eu ganhei de 2 BWs Os decks de BW Taquinha com Com o bichinho preto afinidade O que é o nome dele É o mais forte dessa edição Tirando a carta banida Cadê? Peguei esse bicho? Pelo jeito eu não Não tem aqui no meu A gente já foi pro Ah não sei do que que ele Tá Será que é um Fog? É Seria Fog eu acho Temurou alguma coisa? Eu vou manter Não sabemos o que que é Ele até acelerou o jogo Eu perdi de um Affinity Mesmo com uns 8 Cartas do Side Contra o Affinity Ah não a gente não tá usando O Ent né Talvez o Ent era uma boa De colocar no deck Uma outra versão Acho que eu tinha encontrado Agora lembrei o que Tava talvez faltando Tem o Ent Que tu cicla e busca floresta Mas eu acho que Essa versão aqui Tá interessante Eu vou botar esse cara aqui De qualquer jeito Dá pra fazer Utopia Na Land E o Rumble 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 é outra coisa Tá Uhum Vou botar nessa aqui Porque as vezes ele tem Bounce As vezes ele é tipo Um LD também Tem um LD que é Que fica usando Uma carta azul e verde Que coloca Permanente no top Do deck Vou pegar esse bicho Se você pode pegar Permanente Então termocaixa A gente não vai pegar Infelizmente Seria o que eu gostaria Mas Próximo turno na real A gente pode fazer Avenger Hunter Nessa carta aqui E além disso Ela faz o token Quase sempre eu esqueço Eu faço ela Tá Tá no próximo turno Eu teria 4 manas Só que daí Como criou esse filhote Aqui Agora eu tenho 5 manas Na minha cabeça Eu tava com 4 manas Pro próximo turno Essa carta aqui Deque que pode usar Também o Tortex O Tetmos Que é um deckzinho Acho que só eu gosto Desse deck Do Tetmos Mas o Tortex É uma opção Outro deck Eu vi eles usando Também no Boggles Porque o Boggles Daí tu cria O token pra édito Então é uma Essa carta aqui Tá me surpreendendo muito Eu acho que ela não tava No meu top 10 Mas ainda assim Tipo eu falei dela No vídeo do top 10 Mas acho que ela não chegou A entrar no top 10 Mas hoje Eu botaria facilmente Tá Vou ter que colocar aqui Como não tem Arbor Elf Eu acho que eu vou colocar aqui Aí agora a gente vai Fazer a dianteira Pegar a montanha A gente não vai fazer nada igual A gente abaixou bem De na verdade Tá Ok A gente tem a vantagem Que a gente bate Se ele bloquear A não ser que ele Na real ele não fez land Acho que ele não fez Porque ele tem isso aqui Se ele vizesse land E matasse o nosso bicho Era ruim Mas aqui como é 5 barra 4 Atropelado Se ele bloquear Passar 1 de dano Então a gente rouba a dianteira Então 1, 2, 3, 4, 5 Máximo 6 Não dá pra fazer o dinossauro Porque se vem o pirata Tá Ou se ele fizesse Sei lá Floresta Fog Eu não entendi muito Eu devia ter baixado Um bicho antes Eu devia botar o marcador nele Então eu vou pro Lost Well Perfeito Vou deixar aqui no topo Fiz Não Na real não fiz caca não Eu vou comprar aquilo Fazer isso Tá Na minha cabeça por algum segundo Eu achei que eu ia dar o draw Daí também ia ser loucura Mas tá No próximo ponto a gente vai comprar o LD A gente vai fazer o dinossauro Vai vir o pirata No cascade E aí Era esse meu plano Só que na minha cabeça por um segundo Eu pensei Nossa eu vou dar o draw Droga o pirata eu não quero Mas Deu certo O que eu queria Uhum Pirata e Muldrifter é da hora Só que aqui a gente vai A gente quer manter a dianteira Poderia ter só do Bloqueado e Champ Mas não faz sentido Mata logo esse pirata Eu acho que o deck dele é um LD Tá Stash Boa Mais mana Às vezes eu esqueço dessa Stash Ah ok 5, 6, 7 Por uma mana Não dá pra dar o LD Mais o dinossauro Mas tudo bem A gente tem o pirata Que de repente vai revelar alguma coisa Opa Mais uma dianteira Olha Isso aqui é ridículo Pra qualquer deck Não satisfeito Que tal mais um 4 Ok Oxê Não deu tempo de entrar Ok Encontramos mais uma Queremos começar Esse deck aqui começando É uma máquina Cara Se você quer jogar de ponza Eu acho que essa aqui É a mão A mão mais perfeita possível Talvez Arborelf No lugar de um desses aqui Amigo Na real a gente tem que comprar uma land Se a gente não comprar land A gente tá ferrado Fazer logo Porque se ele botar Mesmo que ele bote o encantamento Pode ser arriscado Porque se ele faz land E encantamento Ele teria 4 manos Pra destruir o nosso terreno Ah na real O deck dele é diferente Blister pode Será que é a mesma versão A gente tá Perfeito Aí agora Acho que é difícil De ele ganhar esse jogo Praticamente um ramp Na verdade é um ramp It's 3 Tem 2 manos Ou ele bate 2 Mas pra nós é foda-se 1, 2, 3, 4, 5 Vamos pra land Será que a gente faz o board Não vamos fazer mais o board Duas manos Tá O deck dele É uma versão um pouco diferente Toda vez sacrifável Emanente Esse bicho é interessante Nesse deck Porque tem horas Que a gente faz tanto Eu drasesinho Spawn Só que infelizmente Espera aí Deixa eu Fazer uma coisa Eu vou encantar aqui Deixa ele destruir depois Paciência Mas eu acho Que não vai ter muita chance E agora vai Tá sendo um atropelo Aqui, né Aí próximo turno é piratas A não ser que eu compre o dinossauro Tá Nossa Deixa eu ver esse bicho Um milhão de triggers E vai lá Tô me sentindo mal nesse jogo Mas voltando a falar da Ok Meu Deus Quantos minutos De vídeo Três minutos É que esse deck é assim, né Tipo, quando a gente não consegue fazer isso Ele é horrível, né Por exemplo Essa mão aqui Tá na play Só faltava um Só faltava um Arbor elf Um Utopia sprawl Alguma coisinha pra Beleza A gente consegue ir Agora vou ter que talvez Muito arriscado Tá, vou arriscar isso aqui Não faço isso em casa Deveria ter me ligado A gente não sabe Contra quem a gente tá enfrentando E a gente tá na play Então a gente tem A gente pode topdk alguma coisa De custo 1 Ou de custo 2 No próximo turno Land também é bom Com esse cara aqui A gente vai fazer 4 manas Potencialmente Porém Talvez era mais fácil Equipar isso aqui Se tivesse Se tivesse Além de Gru, né Tá, o meu oponente Tá me ligando agora Se eu souber se ele me ligar 4 Teria me ligado Tudo bem que essa mão aqui Com o oponente me ligando A muito A não ser que ele tenha Se ele tiver de Ponza também Eu vou Conceder pra gente mostrar Outra partida Porque Ok Será que é o BW Faquinha Ó Só faltou isso Na mão inicial Pra ser Uma mão Quase Perfeita não Mas muito boa Quase muito boa Se a gente topdecar um LD Aí a vida do nosso oponente Acaba Fazer o outro Arbor Elf Passar E passar Próximo turno a gente tem como fazer a Vangie Hunter Ou Dois É, qualquer landing em pé a gente faz o dinossauro Se ele fizer o bichinho que descarta a gente vai descartar acho que o pirata Porque a gente não tem mano vermelha Se bem que a gente vai ter mano vermelha aqui Posso fazer a Vangie Hunter Posso fazer a Vangie Hunter Ele não tá fazendo nenhuma pressão pra gente E baixar a montanha Porque eu acho que É Porque daí eu fico com a Floresta na mão pra caso ele baixe o familiar Eu vou bater Porque a gente tem esse 0-1 aqui Ele teria que matar esse cara Sei lá Snuff Out Mais um Eu acho que não tem muito Ah, pode ser Snuff Out e Cash Down Daí bate ele ganha a dianteira Faz a land Mas volta de tanta coisa Sei lá Se fosse Snuff Out e Sufocating Filmes Isso seria dolorido Porque daí a gente perderia isso aqui tudo A mana pra fazer isso E daí, né Aí ele ainda a dianteira Se bem que a gente roubaria a dianteira Não, não roubaria porque ele poderia Fazer land em pé Muitos si, né Quem vai ficar bombado Botando a Vangie Hunter Ele ainda não tem como dar Snuff Out Mas ele vai dar Cast Down, eu acho Botando esse cara, ele só dá Champ Se eu saber, eu vou botar no Gordo 5 6 7 Vou botar Dinossauro Não é Posside, né Se fosse Posside seria mais perigoso Porque Posside ele teria talvez um Filmes Ou algo do tipo Mas, bora Bot 10 Esse deck realmente tem me surpreendido E as partidas que Mesmo na liga que eu joguei e ganhei Foram muito avassaladoras Igual aqui As que eu perdi foram miseráveis Mas É porque A Finch realmente Ou vem Catch the Fire E os 4D Glamour O mais rápido possível O Gorilla Por incrível que parece Contra a Finch Não fez tanta coisa Porque tem os terrenos indestrutíveis Então isso é uma coisa Que ferra um pouco Eu acho que contra ele Ele tem Glint Hawk e Glint Hawk e o bichinho lá Eu vou fazer desse jeito Eu vou botar um desse E tirar um Thermal Cart Eu acho Um Breath Weapon Nas partidas que eu joguei Contra esse deck na liga O Breath Weapon Quase mais me atrapalhava Do que me ajudava Porque os nossos bichos São mais gordos E a gente precisa dos Dos aceleradores Mais do que Uns bichinhos Batendo na gente Ok Já esse aqui Serve pra Lidar com os dois Familiares Precisava como o nome dele É Família Né Taxar ele aqui Vamos Vamos pegar ainda ele Aqui Forbushed Esse bicho Tá muito forte Tá Ele vai fazer isso E passar Ok Eu faço agora Eu faço agora Eu tô com o Sproul Eu ia fazer Além de virada Mas com o Thermal Cart Dá pra fazer Tanto isso Quanto isso É que se ele faz Bounce Land A gente Precisa já fazer E tipo Se ele faz isso Dá na mesma Ele não tem O bicho Que senão ele teria Feito Ok Dá pra fazer a land Virada Cast into the fire Land Impair Wild Growth 1, 2, 3, 4, 5 Aí eu vou ter virado Vai dar no próximo turno Ah mano é branca também É talvez aqui eu poderia ter Não não dá Se eu fizesse a floresta Tá Se eu faço a floresta Eu teria 5 manos no próximo turno E teria que comprar uma land Pra fazer Isso aqui talvez valer a pena Aqui a gente tem como fazer land Encanto Bem que eu acho que dava Praticamente na mesma Porque Isso aqui seria tipo Essa land entrando virado E eu tendo essa mana a mais Que é essa mana então Dá na mesma Ou seria talvez melhor mesmo Se eu tivesse jogando com alguma coisa Que destrói terreno E ele não vai ter destrói terreno Ele pode ter destrói encantamento Bota tudo aqui será Porque sim Ele não vai ter bounce né Ia ser engraçado Ah não Faltou mana Aqui foi display Não precisava fazer esse bicho Minha cabeça tinha verde o suficiente Mas eram duas verdes Eu devia ter escolhido verde Eu sou aí Impulsionado a errar Talvez ele não tenha É Tipo ele ia perder aqui Tá Dei uma chance a mais Pra ele Que não precisava Então tipo Não precisa Pera aí Peraí Gasta as vermelhas Caramba Caramba Tá Tá Vou botar aqui Porque Porque sim Deve ser revelado Deve ser revelado Um Day Glamour Teria sido lindo Eu acho que ia acabar O jogo Esse bicho não fez diferença nenhuma Eu teria Feito um encantamento aqui Um Dois Três Quatro E ele não teria Feito isso E não teria Comprado uma carta Mano Esse deck é estúpido É tipo Será que eu bato com isso aqui? É capaz de Ele Não tá Vou mandar ele pra Se ele bloquear Ele toma 12 Mesmo errando O deck Simplesmente fala Não Só que Os draws aqui Estão melhores Do que na liga Teve vários Momentos Que Eu só ganhei Porque o jogo já estava ganho Mas o top deck Era só vários lands Tipo Se tu faz as vezes Um Thermocast Um S de Moss E não compra mais nada As vezes É arriscado Só que eu só tenho duas manas Eu tô na draw E eu preciso Desesperadamente De um terreno Mas eu vou Qualquer land Nossa Contra Tron Land Tá Tá Numa ideia que não tem nada vermelho Que eu faça Faça diferença Enfim O erro ali foi ter Feito utopia pra vermelho Eu devia ter feito pra verde Já tinha mana vermelha pra caralho Não sei porque que eu fiz aqui É Tem que ser land Agora pessoal E não foi Então Fodeu Fodeu Ou se comprasse um Arborap Porque daí a gente baixava também Arborap seria legal também Ele tem sete manas Ele vai conseguir aproveitar muito bem Esse turno Se for um Tron Que tem azul Ele pode counterar Dependendo se ele fizer Uma pedrinha Vai ser uma good match Mas Tá É Aqui ele consegue dar um Condensende Bem que esse aí Não parece ser o deck de Tron Que eu tô pensando Eu acho que é o Altar Tron Altar Tron É Se a gente tivesse conseguido Pelo menos destruir ali Aí era Ok Tem mais um bichinho também Aqui de Modern Horizons A Salamandra Qual que ele buscou? Ele buscou a torre Então acho que A torre é a que tem menos chance De ele ter A gente vai na torre O Doral do Land foi bom Que daí agora a gente rampa Ele buscou Mas poderia ser Que ele já tinha Se bem que se ele já tivesse Ele tava Uma toqueira Se ele já tivesse Acho que ele teria baixado E deixado o mapa na mesa Então Vemos a Land Mais correta Ele botou A carta no topo Ok, ele tem um combo Ele só precisa De um bichinho Morrer um bicho Talvez tirar Essa Land colorida 3, 4, 5 Talvez ele seria A Land colorida Mas acho que eu posso morrer Melhor fazer um Blocker Será? Tá meio arriscado Pra gente morrer nisso aqui Porque se ele Fizer uma maneira De botar Ah, na real Ele só precisa adaptar É só apagar a mana Ele adapta Ele vai ficar com o bicho Infinito Para infinito Ele pode ter aquela Carta preta Que sacrifica E dá dano Igual ao poder Cara, eu acho que eu vou fazer O Avenging Hunter E daí com a Land A gente no próximo turno Ele vai ser um bicho Infinito Barra Infinito A gente vai ter que ficar Bloqueando Só que a gente vai ter que Ficar bloqueando Infinitamente Tá meio perigoso E ele vai ter Blockers Infinito Porque ele pode Sacificar o Eldrazi Bloque, sacrifica Daí faz outro Eldrazi Só que se eu destruir Isso aqui E ele achar uma mana verde Ele simplesmente adapta Se ele achar outro desse Vai perigoso Chromatic Star Lend Então acho que eu vou Ter que fazer isso aqui Se eu destruir isso aqui Parece mais óbvio Mas Acho que não Deixa essa montanha em pé Aqui Às vezes Ele acha que eu tenho Possivelmente Algum removal Só que se eu tivesse removal Eu teria feito Ele ia fechar o Tron Tá, tem-se um bicho Infinito Vai Infinito Eu vou ser obrigado A bloquear Esse é o combinho Do Lagarto Sacrifica Tá Se ele tiver De repente Alguma Pedrinha E o O Fling Preto Ele ganhou Mas ele tem Mana Infinita Né Esse dessa parte O Mana Infinita Ele baixa Se ele quiser Vários Eldrazi E Coisas bem piores Do que simplesmente Ok O Bloque Forge Forge Eu queria Forge Mas eu sou obrigado Pirata Vou colocar Vou dar mais um Não sei se ele Ter botado Eldrazi Porque aqui ele fez Eldrazi Igualmente Fez Eu vou fazer o pirata Só que eu quero destruir Essa lende colorida Dele É a única fonte De ele ter algo Pra De fato Matar Só que eu sou obrigado A fazer um bicho O que é que eu sou o pirata Poderia ser o dinossauro Não é O dinossauro era melhor Mas De qualquer jeito Eu teria que morrer Não tem como tirar isso É ele ia tentar Isso aqui Então Não faria diferença Se eu destruísse Eu acho que a gente Não tem como ganhar Isso aqui Porque mesmo que eu Bloque Eu tenho que achar Tipo Muitas maneiras De passar por isso aqui E Eventualmente Ele vai achar Um Finisher Isso aqui volta Alguma coisa do grave Só ele paga a mana Talvez ele tenha uma carta Tem uma carta que é de Kaladesh Que ela é bem legal Que bota a marcadora Daí com isso aqui Tu compra a carta infinita Porque tu faz mana infinita E aí depois tu Bota a marcadora nele Ele é igual O vermelho que vai no No burn Ele é Mana pra baixar Humana verde Sacrifica Bota o marcador na criatura Só pode ativar como feitiço E dá um draw Então Tu sacrificou Ele tá no grave Tu compra a carta infinita Com isso aqui Não é isso Mas Serve também É eu acho que foi uma lista Que eu vi Eu vi num grupo A galera postando isso aqui Esse deck aqui Quem sabe eu trago em breve Esse deckzinho é legal Esse deckzinho é É divertido Agora ele tem Mana infinita também Quero ver como é que ele mata Mas acho que só com isso aqui Ele já mata Não precisa de mais que isso Eu acho Ah, fling preto é algo Tá Contagem de cartas de Modern Horizons 3 Até agora aqui na minha mesa Não tem nenhum Mas tem um Dois Três Quatro Aí no deck tem Cinco Ele já foi Que eu contei ali Mas existe Já até perdi a conta Ele deve ter Weathered Storm também Vou ver se ele mandou mensagem Às vezes ele tá dizendo Tipo Não concede ainda Que eu quero combar Tá Ah, agora Agora ele volta Olha aí, ó Sidistic e Glee Surprise também, ó Eu boto no Evolution Witness Sacrificam Eldrazi Volta Tá, então ele tem O cemitério inteiro dele À disposição Preciso elogiar Porque essa aqui é uma das minhas cartas favoritas da edição Deixa eu perguntar aqui Blackfling Deve ser o Blackfling Eu sempre esqueço o nome do Blackfling Fling, né Fling, né Fling Ok, Munitions É o suficiente pra mim Munitions Ele consegue sacrificando os tokens Ah Dessa vez é Lick Ah Teoricamente Parece que é uma match boa, né Breath Weapon Mata só aquele bicho Se ele tiver prestes a combar Até The Glamour The Glamour Pro Encantamento Talvez É o ideal É bom isso que é bom É bom Trisales Ele só conta os meus É Só que a gente precisa matar ele de um jeito rápido, né Apesar de que tem o Weather Tem o Rumble Onde é o Glamour Pra pelo menos evitar que perder Os artefatos não vale a pena Acho que tirar E o bicho é 2-2 Sim Onza da moda Ah, do Calicais Relíquia É só pra aquele bicho Confesso que eu não sei exatamente como É, o The Glamour Pega também o artefato que faz Venda colorida se a gente precisar Mas A gente tem 8 LDs Esse bicho aqui que é É forte Só que ele vai conseguir dar champ Pra empenho Weather Com certeza não 10 desses aqui Ainda tem que tirar 4 Eu tiro isso aqui Tipo, eu acho que eu vou tirar 2 do pirata Porque o pirata consegue tomar champ Esse aqui tem trampo Esse aqui também Então se ele parar no token ainda assim Vamos ver Pronto Vou ver se eu boto o Breath Weapon Depois o Breath Weapon vale Não tem nenhum LD Mano, eu tô pior É isso É tudo 3 Que a gente Se bem que isso aqui pode achar Land Daí a gente faz Tá, tá bom Eu vou arriscar Apesar pelo menos ter 1 Não veio Esse aqui dá pra tentar achar Land Se a gente fizer Oh my god Não achamos nada Oh my god Acho que é o Rainbow Elf, né Vai Triste Tá, o top deck aqui é Land Deixar o tronto no 3 Vai ser lindo Complicou 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 Vou mandar uma mensagem, meu Zé Barrão. Eu acho que eu tenho vários desses tokens, né? A gente vai precisar pra quando jogar no físico. Agora todos os decks do mundo estão fazendo bastante Drass spawn. Ok, talvez ele tenha Deadly Dispute, mas... Não tem nenhum LD, né? Triste vida. Nada pra sacrificar esse cara e botar o 2Peace Pro. É. Se eu botar aqui, eu não vou aproveitar tanto. Se eu botar aqui, eu consigo fazer 3 e isso aqui. Ou eu faço Arbor Elf. Isso. Acho que eu tenho que pressionar. Também caso ele tenha algum tipo de LD. Tá de boa. Bom, a gente tem Money infinito aqui, praticamente. Não sei se eu fiz da melhor maneira. Um, Deadly Dispute. O Money ele vai ter pra caramba. Fechando o Throne ele vai ter... Tem duas coloridas. Tá. Qual side ele deve ter talvez as Moments Peace? Talvez contra ele a gente tem que usar Flaring Pain. Que eu snubei o Flaring Pain. Talvez contra ele. 1. Acho que não. A gente tem os LD. Não precisa. Ele pegou o mapa. Olha o Torre. Pegou o mapa. Não dá pra ficar resumo. E se ele baixar o... O... A Salamandra? Ah não, ele precisa do Encantamento também. Mas... Não é tão difícil de ele achar. Ele é tipo um... Esse deck é quase o Altar Throne. Então só que... Agora com o Sadistic Eglay. Ele pegou o Sadistic Eglay. Ele deve ter a Salamandra. Cortar duas. Vou botar aqui né. Talvez eu poderia ter ido pro Cascade. Cascade não pro... Opa. Tá. Alondrão. Vou bater com um. Se eu fizer quatro e faço o Arbor F. Tá. Quatro menos dá pra baixar esses dois. Ter o The Glamour. Só que se ele baixar o bicho. E ele der... Ele der o... O encantamento. Eu tenho que esperar ele ativar pra botar marcador. E ele pode ativar em resposta. Porque ele tem um milhão de manas. Tá. Se eu comprar um LD tem que destruir aqui ou aqui eu acho. Porque ele já tem uma colorida ou... Talvez a segunda colorida seja um problema. Talvez ele tem que fazer Salamandra pro verde. Tesouro pro Glee. Então ele não tem como ainda... Eu acho que ele consegue ativar em resposta. Porque ele... Ele não precisa crescer. Não. Ele já tem os tokens. Não dá na mesma eu acho. Acho que ele tem como... Ele tem como deixar o bicho infinito barra infinito. Mas o Sadistic Gleeve vai ficar no Grave. No Grave não. No deck. Ele tem mano só em color. Mata. Ok. Só que ele tem... A gente tem bicho com Tramble. E a gente vai fazer ele perder 5 de vida né. Então... Ele tá com 4. Ele não tem colorida. Pra dar weather. Sei lá. Não sei o que que salva ele aqui. Trap! Essa dungeon aqui é muito roubada. 5 de vida é muita coisa. Ah! E ainda vem um pirata. Então aqui 8 manas. Casuais... Sobra mana pra dar o... Mas eu vou deixar isso aqui aberto caso... Cris Islands. Mas ele cresce se eu só sacrificar né. Ó... Fazer uma criatura morrer. Não é nem a dele. Então tipo... Hum... Tô pensando. Será que eu tenho que fazer agora? Que daí ele vai sacrificar aqui. Ele vai ter mano infinita. Beleza. Os blockers ele vai continuar tendo na réplica. Não quer se ele sacrificar vai voltar. É não. Não dá na mesma. Já tá tudo na mesma. Já tá tudo na mesma. Ele vai bloquear o Vagin Hunter. Tipo eu pensando aqui. Mas ele já tá morto né. Ele bloca aqui. Ele bloca aqui. Só... Não é real. Vagin Hunter. Bloca um token. Bloca aqui. Ele tomaria exatamente 4. Talvez ele pensou. Se eu não bater com o Arborel. Se eu não bater com o Arborel. Não. Se eu não bater com o Arborel. Não. Mas o Breath Weapon não. Não. Mas o Breath Weapon ia limpar a minha mesa. É. Eu acho que tem seus bichos de atropelar mesmo. Pirata obviamente é bom. Então... De novo. A gente tem... Um início super rápido. Quer dizer. A gente vai fazer... Tô num elfo. Vai no outro turno. Ai foda-se. A gente tem 8 LDs. A gente só precisa que venha. Contra o Tron. O Ponzo contra o Tron. O que tu pensa? Nossa. Vai ser um baile. Mas não. A gente tá sofrendo. É. Daí agora ele moligou a 5. Daí... É. Se bem que a nossa mano tá daquelas. Então... Moligar a 5 dele. Dependendo se ele fizer a segunda peça do Tron. Se a gente não comprar o LD. Ele consegue. Fechando o Tron. Fazer baixar e baixar as coisas. E moligar a 5 nesse tipo de deck. Deve ser normal. Já que é um deck. Precisa de pelo menos. Duas peças do Tron. Pra tu jogar. Ah. Ah. Eu acho que eu vou ter que escolher. Verde. Na real dá na mesma. Vermelho. Desviro. Faço Arbor Elf. Ele vai ter 7 mana. Se ele tiver de repente Breath Weapon ele ganha. Breath Weapon. Sei lá. Ele faz a pedrinha lá que filtra mana. Breath Weapon. Acho que é GG dele. Uhum. Isso não. É GG ainda. Talvez o. Estrela Cromática seria né. Porque o que o Estrela Cromática ele faria. Uma vermelha e sobraria 3 ainda. Tá. Ainda veio isso agora. E. Qual foi a que ele buscou? Revela. Usa a Taur. Tá. Ele buscou a Taur. Tá. Ele buscou a Taur. E. Qual foi a que ele buscou? Revela. Usa a Taur. 2. 6. 7. 7 mana. Fazer o. E vai lá. Talvez Breath Weapon. Mas ainda assim eu teria. Agora 4 mana. É. Complicou. A vida. Hum. Dianteira. Dianteira. Se ele tivesse fechado o Tron. Eu pensaria nisso para tentar destruir ou dar um LD. Mas acho que talvez aqui é a dianteira. 4. 6. 7. 8. 9. 10. Eu tenho 10 mana. É o que? 5. 19. meu deus, que deck, eu tô me sentindo muito sujo, que deck, tudo bem, a gente tá enfrentando tron, é uma good match, né, quando a gente pega a finit a gente chora, a gente chora no banho, mas, que isso, a gente deu sorte ainda, é, deixa eu ver quanto tempo foi, 48, acho que é isso, pessoal, vocês viram aí, mais ou menos, o deck é bem forte, ele não tá usando o Scred, vou fazer outra versão, não tô com ela aqui, eu anotar com o Scred, daí teria que usar esses terrenos levados, e o Ent, e nem o Lanove Johnnery, aí, ó, Lanove Johnnery é o 3-3-3, aí depende do gosto, né, eu confesso que esse bicho aqui eu gostei, porque mesmo que ele seja counterado, pelo menos deixa o Draz spawn, então se tu faz ele turno 2, tem, sei lá, fez Land e Utopia, ou Land e Wild Growth, tu fez turno 2 esse cara, mesmo que tome um counter, vai ficar meu Drazzinho, se tu fizer a Land no próximo turno, tu tem 5 manas pra fazer o Avenger Hunter, é muito forte, ou mesmo que só tenha essas 3 manas dos 2 terrenos e o encantamento, tu fez ele, não comprou Land, tu tem 4 manas pra poder dar um Vully da tua mão, então esse seu Drazzinho pode ser considerado um Drawl, aí fica o questionamento, mas eu gostei muito desse Malevolent Brumble, o Side não mudou muita coisa, o Flaring Pain é a única carta que eu acho que eu não gostei do Side, como eu falei, eu botaria mais um desse ou um desse, mas o Main Deck, eu poderia talvez pensar em fazer mais um desse, ou, confesso que eu não queria tirar o Wild Growth, porque realmente precisa ter turno 1 alguma coisa, e a gente teve uns turnos, uns jogos que a gente acabou sofrendo um pouco, mas o deck se mostrou bem, essa versão tá usando duas, né, da Dual, se quiser tirar uma e deixar a mesma floresta, mas eu acho que como agora tem mais coisa vermelha, e o Side é todo vermelho, acho que vale a pena realmente dois desses, duas montanhas aí eu acho que não, porque como tem Utopia, mas enfim, o deck tá bem forte, no próximo vídeo eu acho que eu quero trazer o deck ali do nosso oponente, eu gostei muito daquele deck, claro que se esse deck aqui estiver em alta, a gente vai estar no lugar do nosso oponente ali, apanhando de ponza, né, mas é isso, espero que vocês tenham gostado, se divertido desse vídeo, dêem uma olhadinha lá na liga, pra vocês comprarem suas cartinhas, se comprarem lá no Marketplace, cada 100 reais em compra vocês ganham o cuponzinho, e utilizando o nosso código lá no final da sua compra, duplica as chances de ganhar, e dá aquela força pra gente, tá bom? Então é isso, ficando por aqui rapaz, e muito obrigado, um grande abraço, e falou! Tchau, 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 tchau!